Hey brô, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal maravilhoso, lindo, perfeito, que vocês amam, adoram, não sei bem assim se vocês amam e adoram, né, ou só um ou outro. Tive que dar minha tossidinha de início de vídeo aqui normal. Mano, parece muito que sua orelha tá em mim, ó. Minha orelha tem tia tudo ali. Me confundi, que nervoso. Quase que eu dei um soco. Quase, filho. O pior era que eu quase dei um soco em vocês duas ao mesmo tempo. Foi assim, ó. Deve uma tuvelada na Maria e a mão no olho da Karol. Exatamente. Gente, é o seguinte. Eu me apresentei já? Não. Sou o João. Hoje, vou trazer um vídeo que é copo, copinho ou copo pão. Vai ter um negocinho assim, vou mostrar pra vocês. A gente vai puxar um. O que cair, a gente faz. É muito simples, tá bom? Vocês conhecem, né? Conhecemos. Pegou o copão? Pode se ferrar ou pode se dar bem. Porque vai ter que tomar tudo que tem ali. Pode ter, sei lá, xixi de passarinho. Não pode não. Passarinho? Você acha que passarinho não faz xixi não, Maria? Mas não pode ter. Mas passarinho, mijo? Mija. Mas aí a gente não conseguiu pegar nem o xixi de passarinho, eu acho. Então tá bom. Pode ser cocô. Cocô, Maria? Bebê. Ai, fiquei com nojo. Então é isso, o vídeo de hoje vai ser a gente. Todo mundo faz o Deb for Haters, bro. Deb, bro. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. A gente tá rumo a 6 milhões de inscritos aqui. E é nóis, tamo junto, tamo com o vídeo. Eu vou jogar a câmera pro alto e já vai cair pro vídeo lá, ó. Não caiu pro vídeo lá, não. Porque é impossível você jogar um negócio pro alto e cai lá. Mas agora é sério. Ó, viu que coisa louca como a gente teletransporta assim? É o poder da edição, né? Ou da mágica. Fica a critério de você. É o seguinte. Ai, agora eu não entendi por que você não conseguia sentar aqui no meu vídeo. Falei. Tem que ser meio de lado, meio sensual, então. É o seguinte. Temos três opções aqui dentro desse copinho. Cada um pega uma e vai cair. Se é copinho, né? Copinho, no caso, é só uma dose do líquido. Então, se for algo bom, a pessoa vai tomar só uma dozezinha. Mas se for algo ruim, a pessoa deu sorte. Comparação com o copão. Tá bom. Olha o copinho do copão. É uma diferença. Não, podia até achar a borda. Nossa, mas o copão é a mais? Eu acho demais até. E o copo? O copo ficou um pouco longe, mas o copo é esse aqui. Real um copo. Real. Mas o copinho é real muito pequeno. Tipo, não é uma diferença pouca. Eu acho que o copinho tinha que ser maior. Mas como não é maior, quem pegar o copinho deu muita sorte. Quem pegar o copão deu muito azar e quem pegar o copo deu só azar normal. A nossa produção, mais conhecida como Minha Mãe, Dona Neuza, vai trazer as coisas e colocar aqui embaixo. A gente vai levantar, ver o que é e depois a gente sorteia pra ver se vai ser o copinho ou o copão. Maria, para de comer, meu Deus do céu. Tira o sucreiro de parte da Maria. A Maria não tem maturidade pra comer com sucreiros perto durante um vídeo. Tá, Neuzinha, pode trazer o primeiro pra gente, minha querida? A gente anda. Ó, o que vocês preferem? Tirar e depois a gente escolher copo, copinho ou copão. Ou o quê? Tirar. Tirar ou tirar. Não, tirar antes ou depois? Tirar antes. Também acho. Agora, então. Então vai, Maria, pode escolher o seu. Copo também. Pode escolher o seu. E o terceiro para mim. Tem o mesmo? Ai, é copinho. O seu copinho? Ai, Jesus amado. Nossa. Copão. Por que eu sou azarado desse jeito? É, não pode ser uma coisa boa. Copo? É. É o maior surpreso, né? O copo? Eu queria ter pegado o copo, porque se fosse uma coisa boa, mais ou menos, pelo menos é um copo. Gente, e o copinho não dá nem pra aproveitar. É verdade. E outra, não pode beber, porque essa é a regra. Porque senão só valeria a pena tirar copinho. Olha que impressionante. Então tipo assim, só pode beber e já era. O copinho... Não pode repetir. Ah, tá, sim. Ó, o copinho é tipo como se você fosse o gole desse copo. É verdade. Nem nem o gole, é menos ainda, é uma dosezinha. Uma dosezinha. Então ó, o copo é meu, o copinho da Maria Anderson, e o copo é da Caroline. Tamanho certo. Ah, é verdade. É. Quer tirar? Vai, Maria. Deixa nas mãos da Maria. Se não, eu vou ver. Mentira, tô vendo pela câmera. Ai. Agua Tônica. Ai, eu não acredito nessa coisa, né? Nossa, a gente odeia. Agua Tônica, a Maria ama a Agua Tônica, Mara. É sem açúcar. Já era açúcar. Nossa, que delícia. Gente, é o seguinte. Eu e a Carol, a gente odeia a Agua Tônica. A gente sempre fala. A Maria, ela gosta muito. Tipo, ela bebe a Agua Tônica na hora do almoço, tá, gente? O tempo que tiver a Agua Tônica, ela vai beber. Então pra ela foi maravilhoso. Sim. Porém, ela pegou o copinho. Então pra ela... Quer trocar? Quer trocar comigo, né? Quer trocar. Quer trocar com ele. Ai, meu. Sabe o que é o pior? É que a gente se ferrou e ela se ferrou também. Posso abrir? Então calma, deixa eu abrir porque eu senti um... Ah, o cheiro tá de boa. O cheiro tipo de, sei lá, tá 2 ó. Qualquer coisa. Né? Me deu até uma sede. Não, Maria, deixa que eu coloque o seu drink. Posso colocar o seu? Mano, não foi nada pra Maria. Não, tem que pôr mais? Tem que pôr mais. Tá bom. Posso colocar um pra você? Não, calma. Porque a gente não vai poder colocar tudo, depois não acaba. Eu sei. Aliás, eu quero que sobe de uma vida depois. Vai subir. Vai dar cheiro. Não, tem um segredo de se eu poder dar. Mentira. Gente, gente, basicamente é isso. Como a gente só tinha uma latinha, porque não era pro copão ser tão copão e o copo ser tão copo. Então ficou basicamente copo, tá bom? Não tá cheio, mas é um copo considerável. O copão é um copão. Tem muitos enviões. E pra Maria é só a dose. Vou provar primeiro aí. Detalhe, tá quente. Não, eu vou... Tá quente. Vai, vamos? Aí, é uma árvore. Olha, tem que sobe que tem gosto, né? O quê? Eu não quero. Não é que eu não gosto de alga tônica, eu odeio alga tônica. Eu nunca gostei. A minha mãe ama. Outra coisa. Mas é que tá quente o problema. Gelado ia ser mais fácil. E é muito mais fácil. Gente, temos aqui também um baldinho emergência, que a produção trouxe pra gente. Por quê? Pode ter alguma coisa muito ruim que a gente precise gospir. Gospir. Que a gente precise gospir. Então vamos deixar o baldinho aqui. Caso lá vomitar qualquer coisa, me chama que eu disponibilizo o baldinho pra vocês. E aí, nada mais? Tô quase no final. Tem gosto. Maria, não pode. Viu como a vida é injusta? Que coisa. Que coisa. Nossa, muito ruim. Dá vazia. Como você... Isso aí é pra tirar... Dá refluxo. É. Isso é pra tirar a dor no estômago. Mentira, não é possível. Pra tirar? Tira. Não tá adianta, tá dando. Tá errado, tá dando inverso. Jura, Maria? Juro. Pode pesquisar. É pra tirar a dor do seu estômago. Eu vou pesquisar, entende. Quando eu tô vomitando, minha mãe compra o clitone. Toma, vai. Tô tomada. Eu queria estar no seu lugar. Ai, bonitinha. Eu queria estar no seu lugar. Finalmente. Tô no último gole. Carol terminou a dela. Suado. Suado, até ó. Ele tá lá uns 15 minutos aí já. Cada hora que passa o seu goleiro. Não, mas sério. Se tivesse gelado, eu acho que estaria melhor. Só que tá quente. Quente, quente. Mas a ver. Quente for ver, não já é. É, quente for ver, não já é exagero. Tem mais um pouco. Nossa, parece... Ela tem mais um pouco ainda. Pode beber. Parece que o final é pior. Você sabe? No final. Barelé. Eu só fiz assim, ó. Ah, você acha muito. Acabou. Eu não gosto de uma real. Ah, eu também não. É amargo. Tá bom. Consegui um bate. Maria nem bate nada, porque a Maria já é ela. Eu já gosto. Então é isso, gente. Vamos pro segundo. Nossa, senhora. Tô até triste com o Deco por Ruitos de Tão. Suei. Suei, realmente. Eu já tava suando antes. Agora eu tô suando mais ainda, já. Nossa, vai dar uma cheirada mesmo. Cheiroso. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver o seu. Cheira? Não. Que ser. Tá com cheiro de desodorante. Deixa eu falar. Quem que passou um gamba aqui embaixo da cara, ó? Você falou tão sério que eu falei, ó. Vamos pra próxima, ó. Que eu não tô aguentando mais, já. Gente, tá meio torto que não coube 100%. Tá pra cima de vocês, porque quem tá do outro lado da câmera aí consegue ver. A gente não, entendeu? Tipo, tá assim, ó. Vocês viram? Ah, agora eu vi por trás da câmera. Parabéns. Sou muito burro. Ah, mas tudo bem agora. É, já ia beijar. É, já ia beijar. É, já ia beijar. Tá tudo bem. A gente ia beijar de qualquer... Assim não dá pra gente ver. Aí quando faz assim... A gente não tava vendo na câmera. Tá. Deixa eu terminar. Mas tá bom. Suco de tangerina. Tá geladinho. Laranja. Não, eu gosto. Boa. Isso. Melhor. Tá, uma coisa boa graças a Deus. Ou não, a gente não sabe se é tão bom assim, mas vamos experimentar. Vai, marocas. Precisa comer essa canal. Isso aqui no canal vai pegar um copinho. Se Deus quiser, que eu não sou muito desses sucos de cachorro. Não falam. Tá, não falam. Cada um abre, fica na sua. Tá. E aí vem na ordem, tá? Copo. Copão. Copão. Copo. Copinha. Ah, Maria. É a Carol da sorte, né? Eu amei. Imagina que eu quero o suco. Eu amei porque eu não tava querendo a mulher. Agora você vai botar mesmo na metade, porque eu não vou beber tudo aqui. Ah, Maria, não. Não. A gente não colocou tudo aquilo porque não tinha tudo aquilo de água tônica. Não. Mas tem tudo isso. Não, eu boto pra mim. Copo pra você. Copão pra Maria. Ficou na ordemzinha agora. Ó a escadinha. Hum, tem um pouquinho de agotão, né? Posso beber? Não. Pode, não. Mas ela vai beber com o suco. Você beijou? Balançou? Não cheguei a balançar, não. Ó. Assim, mais ou menos. Calma, Maria. Não vem não de roupinho, não. Viu? Olha, o meu tá diluído. Não tá diluído. Olha a diferença de cor do meu de vocês. Você não mexeu, não agitou. Mas o seu é copinho. É porque você não agitou. Mas acho que você é gostoso. Aí ficou só a parte de cima. Aqui, deixa eu fazer um contrato, ó. Vou jogar no capo da Maria. Pera, Maria, agora eu vou devolver pra esse. Tá vendo como você quer tomar as conclusões assim, meu? Mas... Por isso não deu na mesma. Não deu, não. Ah, deu. Vou jogar. Será que vai querer do seu? Não. Será que vai querer do seu? Eu sou idiota. Maria, isso corta a boca. Para. Vamos tomar nosso suquinho, tá? Todo mundo na hora do lanche. Ah, de boa. Nossa, é ruim. Não, uma. Não é ruim. Mas eu sou meio da boca. Aquelas. De boa, tranquilo. Parece outra laranja sem mais. Suco de tangerina. É. Basta tangerina na Maria, já que ela usa a mesma coisa. Ah, não. Tô na Maria, tô nesse igual aí, tá aí dois dias. Uhum. Foi doido, Júlio. Você também ficou dois dias bebendo água tônica. Nossa. Jogou na minha cara, né? É verdade. Jogou na minha cara. Mas é isso. Suco, tranquilo. Agora é um ele, né? Quem mandaram água tônica. Pra Maria foi bom? Foi. Pra gente foi ruim. Suco. Mas pode se considerar algo bom. Agora eu posso falar uma coisa? O suco eu tenho certeza que considerou bom. Algo bom. Mas e a água tônica? Será que o pensamento foi de algo bom ou de algo ruim? Algo bom eu gosto. E aí ferrou então agora. Se a água tônica foi algo bom, o que será que veio? Será que eu ia ter refrigerante? Maria, eu tô achando que vai ter xixi de passarinho. Tô nem pensando no refrigerante. Nossa, não. Tô na minha cara. Meu Deus do céu. Vamos pra próxima. Gente, é o seguinte. Essa rodada, a gente tem uma garrafa de água. Pelo jeito, a gente vai ter que diluir o que tá ali. Isso. Isso que me deixa com medo. Nossa, eu tô preocupada também. Então, ó. Eu vou colocar nos copos, tá? Água em todos os copos. O dela vai ter que colocar, tipo... O dela não. O copinho vai ter que colocar, tipo... Nada, né? Tipo, só um... Então, nem vai dar uma coisa que perder. E o copão, mais ou menos. Será que é alguma coisa em pó que tem que diluir? Pode ser. Eu acho que é em pó. Na minha mente, eu acho que algo em pó faria mais sentido. Sei lá. Quem faz, tipo, uma coisarícula... Né? Posso falar o que eu acho que é? Nescau. Nossa. Nescau com água. Eu acho que é Nescau. Mas não sei. Podemos pegar... Pegar... Primeiro, vai dar... Não, não. Já tô vendo, já tô... Ah... Mano... Como assim? Não precisa diluir. Ai, mas é porque tem pouco caldo, entendeu? Pra não tomar o caldo só. Deve fazer muito mal. Vamos pegar o papel? Caldo de azeitona. Pega o primeiro papel. Não, não. Vamos fazer os drinks primeiro. A gente já tá aqui. Então, mas vamos jogar o primeiro no copinho. Ah, parece água suja. Parece xixi de passarinho. Já viu? Não tá com xixi de passarinho. Ah, não. Olha como ficou esse aqui. Esse aqui tá mais concentrado. É uma dose. É azar. Posso falar? É azar. Porque ninguém sabe qual que é qual. Se a gente já tivesse tirado. E, por exemplo, a Carol tivesse o copão ou a Maria, elas já iam estar me julgando agora. Mas a gente nem sabe o que é. Tá aqui, Maria. A Maria tá dando muito papel aqui. Vamos botar uma azeitona em casa, então? Não, 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 não. Eu disse não. Não, João. Uma azeitona. Uma azeitona. Esse aqui tá o pior copo. João, mas aqui nem vai caber a azeitona. Agora vai caber. Deu, deu, deu. Deu, deu. Quem pegar, pegou. Posso começar? Porque já foi você, já foi... Não, calma. Ó, eu vou fazer aquele esquema aqui, ó. Três papéis, porque aí ninguém vê nada, não tem como, não tem segredo, certo? Eu vou jogar pro alto. Não, eu vou jogar pro alto. O que cai pra direita da Carol, o que cai no meio é meu, o que cai pra esquerda é seu. Não, a gente não caiu. Ó, dois, três e... Joguei. Pera, pera. Esse é seu, Maria. Tá na esquerda, esse é seu. O do meio é meu. Ah, o desespero vem. O desespero vem. Copo. Copinho! Copão. Canta cara, copão? É, comeu a copa. Gente, eu fiz... Nossa, eu vou passar muito mal, né? Mano. Mano, o que que tem nesse que vocês estão falando que é o pior? Porque esse aí tá bem concentrado. Eu vou contar pra vocês que a gente acabou de gravar um vídeo pro meu canal. E lá a gente já comeu um monte. Por isso que eu tô mal. Comeu coisa ruim. Comeu muita coisa ruim. Cadê a sua pulseuta aqui, já. Por isso que eu tô... Mano, se eu desistir, o que que acontece? É horrível. É horrível? Não. Se você acha que não vai conseguir, nem tente e desiste. Dá pra desistir. Bebe o gole, só experimentar. É, experimenta. Experimenta, vai ser bom. Não, eu acho que todo mundo tem que experimentar. Pode ser tranquila, Maria. Não quero azeitona nenhuma. Ai, João, é mal difícil se você não ficar com azeitona. Ai, filha velha, tinha que sair pro copinho, meu amor. Cadê a azeitona? Pode beber. Agora eu tenho azeitona pra ir. Ah, gente, eu já terminei o meu copo. Não dá. É horrível. Eu tô tomando. Não dá. Vou comer azeitona. Ah, não dá. A Maria tomou um mogolão. Maria, para de tomar um negócio do nada. Não, toma devagar. Toma, bebe água. Ai, não dá ruim. Isso, tio. A azeitona tá ruim, mas não tomam. Você sentiu uma bolada que eu dei barulho? Aham. Ela dormiu lá. Lu, pra você saber que você acabou de sair da academia, ela tá morrendo de sede e dá um golão na água gelada. Gente, a Maria passou mal. Nossa, a Maria tá mal real. A gente não vai conseguir tomar esse. Ah, olha o tanque. Tenta que eu tomei. Eu tomei bastante. Aí, agora... Mas tava só a bundinha. Nossa, eu não achei justo. A Maria tá gostando. A Maria tá mal. Mas eu achei justo pela Maria. A Maria, ela deu uma golada. Esse carro de água é sério. Ela tá real. A Maria tá mal, mal, mal. Tadinho. Tadei dois, três. Nossa, eu tô... Nossa, arrepio pelo tudo. Ela tá tipo... Gente, o próximo já tá aqui. A Maria foi no banheiro, lavou a boca, fez o que tinha pra fazer. Quase derrubou a câmera. Mas ela voltou. Olha a carinha dela. Só apareceu sua cabeceira. Vem mais perto de mim, meus amores. Preciso sentar de lado, real. Dá até calor. E aí? Tudo bom? Vocês estão preparados pro próximo? Não, mas tá com nervosidade. Mas é esse que é a graça. É dar aquela misturada mesmo, entendeu? É no final, o último drink, a gente provar tudo. E aí? Vocês querem fazer o quê? Tirar antes? Vamos tirar antes, vai. Vamos dar um adversificado, porque às vezes a gente levanta, às vezes não. Então, Carol, vou soltar o seu. Soltar o seu. E esse é meu? Copinha da Maria. Copinha da Maria? Copa. Adivinha quem se ferra? Errou. Errou. Isso foi coisa boa. Mas foi coisa boa, me perreio também, porque chega um momento no desafio que até coisas boas são ruins. Vou tirar, né? Porque já que é pra se ferrar, quem vai se ferrar vai ser eu. Meu Deus. Isso aí vai dar um bolo. Ah, eu não gosto disso. Pra quem não sabe, é leite fermentado. Meu é copinho. Jesus. Meu é copão. Cristo, Cristo. Vou jogar azeite na folha. Gente. Eu não gosto disso. Pera aí. Isso aqui, leite fermentado. Aí é cú. Na caganeira. Então, o que eu tô pensando é, todo o bololô de coisa que a gente já comeu, já bebeu, com isso aí, quantos banheiros tem aqui? Quero ver. Mano, tem três. Vamos pagar. Tem o do meu quarto. Eu vou no meu. Tem o quarto da Maria e tem um aqui. Eu que tô ferrada, né? Porque na casa dos outros é pior ainda. Eu deixo você cagar no meu quarto. A gente fecha a porta. Quem se todo é... Mexeu, mexeu? Esse aí tem que mexer, real. Mexeu, mexeu, mexeu. É sério? Mexeu, ele tem que mexer. Maria, calma. Tá bom. A cor é mais bonita. Não, é bonito. É gostoso, gente. Mas pra tomar um copinho. Então, né? Desculpa. E aí? E o cheiro de azeitona? Não, de azeitona é de menos, né? O meu tá com mau cheirão. De azeitona, né? Vamos? Nossa, tá com muito gosto de azeitona, véi. O meu não. Eu tô. Gente, é muito leite fermentado pra gente tomar. A gente vai morrer. Ai, mas... Nossa, que saudade. Eu tomava muito isso quando era... Mas é bem gostosinho. O resto vem com o mais gosto de azeitona. O final? Nossa! O final é bem com a azeitona. Certeza! Olha, sério. Eu achei que eu gosto nisso. Falei? Gostinho de infância, né? Delícia. 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 Já doi pra eu dar um peito daqui a pouco. Próximo gole é o peito. Você deveu azeitona. Próximo gole é o peito. O segundo gole é o que me cago. Eu não tô brincando. Vai dar um polo no nosso estômago. Minha maquiagem, gente. É só minha maquiagem. Sabe o que a gente pode fazer pra finalizar? Quando acabar o vídeo, a gente come um japa. Deus doido, eu gostei. Agora eu peguei pesado. Todas minhas forças. Agora eu peguei. Nossa, imagina. Crunchy, spa. Nojo. Nossa, arrepiou. Detalhe. Você vai passar três horas gravando vídeo de comida. Ninguém vai jantar, ninguém vai tomar café amanhã. Ninguém vai fazer nada. Já vai ficar pelo menos uns três dias sem comer mais nada. Sim, mas quantas as bebidas? Não sei. O último gole. A Carol bebeu tudo. Mas eu tô... Ela bebeu quase morrendo. Não sei se dá pra ver. Eu acho que não. Não dá. A Carol tá arrepiada. Gente, é sério. Eu não tô brincando, não. A Carol não tá bom. Não, não. Rodou legal. Eu vou fazer o cocô na calma. Minha barriga tá rodando desde o nosso vídeo. Gente, tem só três banheiros. É isso, Brasil. Coitada do teu pai da sua mãe, que vai ficar sem banheiro. Nossa, tô morrendo. Gente, é o seguinte. Agora chegamos no último. E vocês sabem que o Yakult foi algo bom. Foi. Então provavelmente o último vai ser algo ruim. Nossa, aqui agora foi só bom. Tirando a azeite, não. Mas foi três minutos. E água tônica, né? Não. É. Fale por você mesmo. Então é isso. Tão preparados pro último? Não. Eu tô. Nossa, meu barriga é agora feliz. Eu não tô preparado pro último nada. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um copo de coco. Não, pode ser água. Pode ser água, porque eu não tô preparada. Pode ser água de coco. Eu não consigo. Só se for um copinho de água de coco, eu consigo. Então é o seguinte. O último. A gente vai simplesmente pegar e colocar na mesa. E tomar. Talvez a gente morra. Talvez a gente morra. Talvez a gente não morra. Não sei. Vamos tirar primeiro. Antes de pegar ali. Antes de pegar tudo. Agora eu faço igual você fez. Tá. A Maria vai jogar pro alto. Pro lado que cair. Não, faz assim igual você ficar não. Não. Joga pro alto, Maria. Certinho. Certinho. Um pra cá. Deve ser copinho. Ai, Jesus. Eu seja bom comigo, por favor. Jesus. Ai, amém. Copinho. Copo. Mano, sério. Onde eu era copão. Eu acho que se eu tivesse pego copão ou copão. Copão. Eu tinha desistido, juro. Gente, copão não dá. Copão vai acabar com a minha vida inteira. Esse negócio aqui do lado. Tá meio... Deixa, velho. Copão não. Joga fora esse aqui. A gente não vai usar mais. Cada um dos seus dividos copos que vai misturar com a minha cutie. Não vai aparecer a cutie aqui. Esse restinho, né? Que, gente, fica nas bordas e ele vai descendo. Então não é que a gente deixou de tomar, não. Posso mostrar nossa... O último. Eu já sei o que que é. Pode? Sei. E por isso que eu tô triste. S. Por que? Por que você sabe? Não, não, não. Eu dei até uma dica no último. É shoyu. É shoyu. É shoyu. Não. Porque eu vi ali. Você tem copinho. Vocês não lembram que eu falei? Pra finalizar a gente pode comer um japa? Foi uma dica que eu dei. E eu peguei o copão. Por isso que eu tô triste. Eu quero pôr. Nossa, mas nem dá, mano. Você vai pro hospital se você comer um copo de shoyu. Então, não dá. Vamos fazer o seguinte. É sério, desidata? Não. Não dá, gente. É muito sal? Aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar bem menizinho pro copinho. Bem menos pro copão. Um terço de cada. Não, menos que um terço. Tipo, só o molhado. Não. Aí também não. Peraí, corta aí. Shoyu em mãos. E é o shoyu dos forges. Que é de vidro, ó. Posso colocar, por favor? Não é aquele shoyu que é... Por favor, deixa eu colocar. Não, Maria. Porque você não sabe a porcentagem certa, gente. E você fala como tá bom. Tá trancado, meu Deus. Só pra vocês entenderem. Cara, eu já tô desistindo da vida dela. O copinho. Esse é isso aqui. Tá bom. Tá misturado com o Yakulti. Top. Tá parecendo café. O copão. Copo. Copo. Tá bom. O copão vai ter que ser um pouco a mais. É, porque a base do copo e do copão, gente, são iguais. O jeito que eu tô comendo é diferente. Gente, é sério. Não tem como ser mais que isso, tá? Então, ó. Antes de tudo, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se segue a gente no Instagram. Se inscreve no canal da Carol. É nóis. Tamos juntos. Todo mundo faz o Debe for Haters. Debe, bro. Todo mundo brinda. E o Goliath vem agora. Todo mundo morreu.